Alô Brasil! Mais um vídeo no ar, mais um vídeo da alegria! Sim! Hoje é o vlog de 100 mil inscritos, minha amiga, estamos indo para a Aparecida. Dá um alô minha família! Alô, meu alô! É! Olha como é todo mundo animado aqui! Que alegria, Brasil! E vamos simbora, vamos continuar que hoje é só alegria! Música Chegamos, Brasil! Depois de duas horinhas ali na alegria, na estrada, chegamos. Chegamos, minha gente! Ai, vá! Você já recebeu uma graça hoje? Já recebi uma graça! Conta graça! Eu vim agradecer a graça alcançada, eu vim dormindo e quando acordei eu estava em Aparecida. Parecia um milagre até, né? Nunca foi tão rápido! Olha que menino bonito! Eu já tenho dona! Que graça alcançada! Hoje eu vim aqui, Brasil, cumpri a promessa que eu fiz no ano passado, tá? Porque não está entendendo nada? Eu vim para Aparecida acho que em agosto do ano passado, setembro, não me lembro. E eu fiz essa promessa, menina, quando eu fizesse 100 mil inscritos eu vim agradecer, acender 10 mil velas! Olha só o que eu estou falando! Ai que Aparecida me escute falando um negócio desse! Eu prometi que eu acenderia 10 velas no meu tamanho! Sobe de joelho! Mas essa não é a escada principal ainda! Mas essa não é a escada principal ainda! Mas aproveita então que é pequena! Aproveita que é pequena! Ela não fez essa promessa quando você faz isso! Não! E ainda tem o Vitor, ela tem que voltar! Quando o Vitor passar no concurso eu também fiz uma promessa por ele! Será que ela está inteira ainda aqui? São 10 velas do tamanho dele! Outra coisa que eu acho que eu nunca contei é que eu já vim muito em Aparecida, menina! Porque meu irmão quando era novinho, ele teve leucemia! E aí minha mãe fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida que se curasse meu irmão ela viria durante 15 anos, eu acho, todo ano com ele agradecer! Então a gente passou a nossa infância aqui! Porque minha mãe continuou vindo, mesmo depois de 15 anos a gente continuou vindo até hoje, ó! E é isso menina, essa foi a minha história triste de sucesso desse vlog! Se você chorou, deixe nos comentários! E pior que as pessoas falam, é Aparecida do Norte, mas não é Aparecida do Norte, só Aparecida, né? Aparecida no Norte e no Norte! Não é mesmo, não tem Aparecida do Norte e no Norte, né? Só Aparecida! Ó, essa é a Casa das Velas, a que vende velas de todos os jeitos! Ai, quero ver essas velas! O Kock tá louco pra uma vela de cabeça, de vela! É, de... Glangli, eu quero uma de pele! Casa das Velas, a sua loja, meu amigo devoto! Ó! Uau! Fefo! Bota pro Fefo, porque ele tá perdendo! Fefo, meu amigo, que era seu sonho! Olha o preço, cabeça masculina! Ó, é R$6,50, o Fefo ia comprar meia dúzia, tá super em promoção! Olha esse pé! Olha esse pé! Será que se a gente pedir uma bênção com o pé, a gente aprende a jogar futebol e virar jogador famoso? Ó o Vitor querendo um de cérebro! Ai, que medo! Que medo! Olha, tem... O que que é aquilo ali? É um pulmão, gente do céu! Uma orelha! Meu Deus! Tchau! É uma piada pronta, né? Gente, que maravilha! Gente, olha isso! Que muito louco essas velas de cabeça! Olha, tem até pra quem é asiático! Pessoal, vê como a gente ia retardar! Deixa eu mostrar aqui pro pessoal que não entende! No Snapchat, Brasil, pra quem não tem, tem um filtro que você coloca e troca de cabeça! Aqui você troca de rosto com alguém, por exemplo, eu vou pegar esse rapaz daqui... Meu Deus do céu! E eu vou trocar de rosto com ele, olha! Vocês estão vendo? Pra quem não tem snap! Eu tô fazendo esse aqui pra quem não tem snap! Olha, dá pra você montar uma pessoa inteira, porque tem pescoço, aí você vem aqui... E coloca uma cabeça... Aí você vem e coloca uma perna... E tem certinho, perna esquerda, perna direita... Gente, vamos montar uma pessoa? Vamos fazer uma gincana? Gincana de aparecida, quem consegue montar primeiro... Olha, isso é um joelho! Nossa Senhora não fica bravo com a gente, porque ela sabe que a gente é alegre, feliz... É uma brincadeira sem maldade... Sem maldade... Ó... Não... Esse aqui, ó... Esse aqui é pro Fefo, olha! Parece uma carteira de trabalho... Olha, meu amigo! Vamos levar pro Fefo? É uma carteira de trabalho, o nosso amigo vai conseguir essa graça! Acho que todos nós precisamos de usar esse! Todos... Olha aqui, ó... Pra você conquistar sua casa própria, minha amiga! Ai, eu vou levar esse aqui, amor! Vamos levar pra gente? Não é pra pôr fogo! É uma vela, esse? Não tem uma parte que tem uma cordinha? Não! Amor, olha esse aqui que é uma casa! Será que se eu levar e acender essa vela a gente se casa e conquistar nossa casa própria? Seria bom, mas não tem onde acender! Eu não sei como é que funciona esses, né? Acho que esses não são de queimar, né gente? Olha, as velas de tamanho são essas daqui, ó! Tá vendo? Por isso que o pessoal faz promessa de acender uma vela da sua altura! Que que é? Que que é? Não precisa não! Obrigada, viu? Que que ele criou? Se eu queria que amarrasse... Vamos lá pagar, né? Gente, 10 velas que o milagre foi grande, menina! Eu preocupada, Brasil, que minha mãe tinha sumido, a mulher está ali, ó! Debruçada ali no parapeito, tirando foto! Tirando foto de turista em Aparecida! Que que é? Que que é? Fazer selfie? É! Fazer selfie! Fazer selfie! Vamos lá! A gente vai agora lá na... Como é que é o nome daquele? Capela das Velas! Capela das Velas! Capela das Velas! Eu devia estar carregando todas! Vocês não acham que vai ser um negócio? Eu não estiver carregando todas! Mas você fez a promessa de carregar as velas ou de acender as velas? Eu não sei, mas vai que ela também está de olho nesse negócio de eu não ter carregado as velas até ali, entendeu? E peça ela, desde o momento, que ela possa... Espera aí, está criando... E aí? E aí? Ah! Tá, lá não vai se importar se eu levar... Eu levo aqui, olha! Agora tem! Agora eu peguei aí! Não pode pegar muito embaixo! É uma cilada! Tem que pegar no meio. É agora o Brasil. É agora o Brasil. Gente, é verdade. Que negócio é esse? Eles não esperam nem a nossa vela queimar, cara. Olha o que é um comércio, né? Tá vendo? Mas não importa. Porque eles reaproveitam... Nossa promessa já tá feita e tem que tá paga. Ah, mas mesmo assim, achei que deviam pelo menos esperar queimar a vela da pessoa pra tirar e reutilizar a cera. Não sabe fazer assim, né? Não, eles estão tirando vela inteira de pessoas que acabaram de colocar. Nossa vela vai tirar de mim agora? Que isso? O cara vai tirar minhas velas? Eu vou falar, moço, eu acabei de botar essas velas. Não vou deixar não, gente. Vamos lá. Vamos lá. Ai, Brasil. Vamos lá, que foi mais de 50 reais. É porque o Brasil, o capitalismo, o capitalismo tá me enlouquecendo. Olha isso, gente. Eles estão quebrando todas as velas que as pessoas acabaram de colocar. Deixa eu falar aqui. Brasil, se tem uma coisa que você que vem aparecida, apesar... Você leva o peixe na cabeça, minha amiga. Você não volta mais. É daqueles que ficam com dor aqui no dedo. Você que vem aparecendo, você não pode deixar de provar esse sorvetão, três cores daqui. Só esse ventinho bater nele. Ah, mas é mentira. É só um negócio de chocolate. Ele é de leite condensado. Chegou. 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 Para de fazer isso. Pega a cena. Está babando tudo. Ele está acabando com o meu sorvete. Credo. Não quero mais. Se tiver alguém aí, Brasil, que nunca veio aqui na Aparecida, do lado da igreja, a capela, da catedral, não sei como é que fala, tem tipo um shopping, sabe? É o comércio da fé, minha amiga. Tem até uma praça de alimentação gigante. Olha, estamos aqui. Naquele shopping que eu estava mostrando para vocês, tem várias lojinhas que vendem vários acessórios, um escapulário, várias coceirinhas, uns gingangas, raquete para matar pernilongo. Tem de um tudo, minha amiga. Já estamos indo embora, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vlog super rápido, porque a intenção não era mostrar o local aqui, Aparecido. Eu sei que é um lugar que muita gente já conhece. Tem muita gente que não conhece ainda, mas tem que conhecer, menina. E tem muita coisa que eu não mostrei no vlog de hoje. Eu sei que eu não mostrei dentro da catedral, nem a parte da imagem. Eu achei melhor não mostrar, porque eu não queria que ficasse parecendo assim, que fosse uma falta de respeito, vocês estão me entendendo? Porque o foco era mais gravar este momento para eu me recordar para sempre. Mostrar para vocês também, mas para eu ter essa memória guardada, porque o YouTube para mim serve para isso também. Sempre quando eu gravo um vlog, além de mostrar para vocês a melhor parte... Olha que bonito isso aqui, menina. Deixa eu paralisar, porque olha que loucura. Que bonito. A melhor parte para mim, além de tudo, é que eu posso guardar de recordação essas imagens para mim. Que é um momento tão feliz, cara. Fazer 100 mil inscritos, gente. Fazer virado para cá, né? Fazer 100 mil inscritos no YouTube é uma coisa tão surreal, gente. Que até agora eu não estou acreditando ainda. Então antes de acabar esse vlog, eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Que gostam dos meus vídeos e se alegram. Porque para mim, gente, esse é o melhor pagamento. Eu não gravei esse vlog aqui para me mostrar nem nada disso. Se eu falei alguma coisa aqui que vocês acham que foi uma falta de respeito com a religião e tudo mais... Desculpa, gente. A gente faz tudo brincando, assim. Realmente para a gente dar risada, gente. Porque a gente tem que levar a vida nessa leveza, né? Então eu faço questão de deixar isso bem claro. Que tudo que a gente fez aqui é uma brincadeira. E cara, foi um dia muito bom. A gente se divertiu demais. Estou muito feliz de ter vindo aqui, olha. Sem palavras, Brasil. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. E a gente segue aí na maior alegria. Moro, agradece o Brasil, moro. Obrigado, Brasil, pelos 100 mil inscritos. E que vocês se entornem um milhão, por favor, né? Muito obrigado. Mãe, agradece o Brasil. Brasil, Japão, o mundo. Obrigada. Agradece o Brasil, Anny. Obrigada, Brasil. Agradece o Brasil, Kock. Eu queria agradecer a você, a Sasha, meu pai, minha mãe. Um beijo especial para minha madrinha. Obrigado. Obrigada, Brasil. Beijos.